Música 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 Olá galera, tô com o Las Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Estamos na Fazenda, depois da atualização, beleza? E eu venho trazer aí pra vocês como que faz pra conseguir um novo item Pra você tá abrindo o celeiro, ficou muito mais fácil Nem precisa mais do bug lá pra entrar no celeiro, né galera? E atualizar vocês aqui do bug da moto na Fazenda, tá? Para lembrar galera, que você vai ter que remover toda a gasolina do tanque da moto, tá? Você vai posicionar ela em cima dessa pedra aqui, você vai soltar, tá? Aparentemente aí, né galera, até o momento o alter que ele foi corrigido nesse local, tá? Vamos ver aí se volta mais pra frente, se não voltar tem aí o bug da moto, né? Ó galera, a gente posicionou ela desse jeito assim Faz esse procedimento de tentar subir na moto, tá? Se você não conseguir subir na moto, é porque o bug ele funcionou, beleza? Então já deixa o likezão aí, mano, de início de vídeo aí pra fortalecer, beleza? Ó, vamos trazer todos eles pra cá, tá galera? Logo os dois aqui, ó, tá? Vamos ver se funcionou Pronto, tranquilo Bug da moto ali funcionando com sucesso, tá? E agora a gente vai fazer a eliminação dos zumbis aí, ó, bem mais tranquilamente, tá? Ó que coisa boa, tá galera? Então, mesmo corrigindo o altrídico aqui nesse setor, é... Vai ficar mais fácil agora pra você montar a moto, tá? Não tá difícil não, beleza? E agora vamos fazer o seguinte procedimento aqui, ó Tá vendo que eu tô com a habilidade de observação? Se você tiver ela, galera, vai facilitar um pouco pra você ver onde que tá a caixa, ó, da fazenda Então a caixa da fazenda não tá aqui Os zumbis, eles estão espalhados ali e tudo mais, né? É, vamos trazer ele pra cá, ó É, vamos ver se ele vai ver a gente, tá galera? Ó, parece que ele foi corrigido este bug, né? Vamos testar mais uma vez Eu gravei um vídeo, né? Mas vamos fazer mais uma vez aqui pra ver se tá... Ó, tá? Então ele tá vendo a gente agora Beleza? Ih, cara, mas ele tá acertado mais uma vez, ó Ó, beleza? Então ele dá a volta agora, né galera? Ó, até acertar a gente Vamos ver se a gente consegue vir ali Mais uma vez Ou se todos os zumbis aqui do setor foram afetados dessa forma Ó, todos os zumbis foram afetados Tá, ó Ele vem um pouquinho mais pra frente, tá galera? Porém, vamos testar aqui agora na moto, tá? Na moto, galera Pra fazer a eliminação desse gigante sovagem Tem que ser através da placa de trânsito, tá? Ou arco e flecha Aí você pode tá utilizando esse procedimento aí Tem um segredinho aqui Deixa eu trazer ele pra moto Pra ver se ele vai funcionar Ó, traz ele pra cá Bem no meio da ponte, galera Você vem nessa caveira Vamos ver se ele vai voltar Tá, ó Bem no meio da ponte Ainda funciona Esse daqui também Beleza? Deixa eu colocar a habilidade aqui pra espreita Então você consegue fazer isso em alguns zumbis Aqui da fazenda Vamos ver se ele vai voltar Ó, ele não voltou Beleza? Então aqui a gente consegue fazer esse procedimento ainda, tá? Beleza? E aqui a gente tira bastante dano dele no sucesso Eu nem levei o zumbi pra moto Mas a gente vai ter outra oportunidade Não fica preocupado não, tá? Beleza? É... Deixa eu colocar aqui a shotgun Pra dar um disparo poderoso Deixa eu ver se você carregou aqui de novo É que eu não trouxe a arma branca, né? Muito pesada, tá? É... A caixa da fazenda, galera Ela vai tá lá dentro do... 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 Do breganete, tá? Até... Até... Formulando ali O que a gente vai procurar agora Vai ser aonde tem as caixas, tá? Ó, ele viu a gente Vamos ver Todos os outros viram, tá? Vamos trazer lá A gente vai procurar o item É... A chave dentro dessas caixas, tá? Beleza? Então a gente vem aqui Vamos trazer eles pra cá É que ele já viu a gente ali, tá? Vamos lá Caramba, cadê o outro? Ó, o outro tá se fazendo difícil ali, galera Haha, vem logo aqui, ó Fazer os dois, né? Perfeito Agora vamos colocar aqui A lança de madeira novamente E agora a gente faz a eliminação aí Do gigante selvagem Através da placa, né? Vem aqui Ó, beleza Esse também já era Olha o gigante selvagem vindo ali, galera Vamos colocar aqui esse Deixa eu comer um feijãozinho Um... Uma cenourinha E vamos trazer ele pra cá, tá? Traga ele mais ou menos até aqui Opa, parou Vamos ver se agora a gente consegue acertar ele aqui Tá, galera Vai achando a posição certa Ó, aqui ficou muito... Vamos ver se aqui Ó, aqui acerta, tá, galera Ó, vamos ver se ele vai acertar a gente Tem que tomar bastante cuidado, tá? Olha aí mais ou menos a posição da moto, tá? Beleza? Olha aí Com a placa de trânsito Beleza? Tranquilo, né, galera? Então ainda dá pra gente poder tá fazendo a eliminação dos gigantes Tá? Dá pra gente tá fazendo aí O bug da moto na fazenda Normalmente ainda É de boa Deixa eu colocar essa shotgun Porque se saiu o zumbi do feno Eu vou matar eles na base da 12 Tá? Falei, ó Beleza? Então saíram 3 aqui Tá? Já... Caramba, errou ali o outro Haha, sempre probou não, tá? Galera Faz a eliminação dele aqui, ó Tá? A gente vai só atrás agora Da chave, né? Vamos ver se a chave ela vai tá aqui Certo? Se você não quiser gastar tantos materiais, né, galera? Só pular a pasta Ó, já encontramos a chave De uma forma extremamente simples, certo? É... Vamos subir então, galera? Parece que não sai mais um vez do feno Não sei se não Agora a gente vai lá, tá? E... Deixa eu tentar me esconder por aqui Cadê, cadê, cadê? Ó, tem invasor ali Ó, arrebentador Arrebentador também eu mostrei no vídeo anterior, tá, galera? Você tá com 500 de vida agora Ficou bem mais fácil fazer a eliminação dele, tá? Então tranquilo Dá pra levar ele pra moto também Todos os zumbis O mais difícil ali Eu acho que eu já mostrei, né? Que seria o... O... O gigante selvagem Você faz a eliminação da placa Deles ali, tá? Ok, ó Olha ele A gente vem aqui agora Faz a eliminação deles E coloca a chave Nem precisa, cadê Olha aí, ó Coloca a chave do celeiro Nem precisa mais do bug, tá? Se você tá precisando de peças da moto Puf Bacana, tá? O único problema ali Vai ser Esse esquema aí do... Ó, já viu as peças ali E a caixa tá aqui, né? O único ruim vai ser Pra quem não tem a moto, né, galera? Pra poder tá pegando as peças ali Mas você pode vir Bem, bem quietinho Faz a eliminação de um zumbi por vez, né, galera? E vai ali Aonde tá direto a caixa, tá, ok? É... Futuramente eu atualizo isso daqui O modo mais econômico Sem a moto Por enquanto eu tô trazendo isso daqui Beleza, galera? Então deixe o seu comentário no vídeo Deixe o seu likezão também Pra fortalecer Que é extremamente importante, tá? Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários aí Que eu vou responder E vamos ver se eles vão atualizar Mais pra frente Porque tinha um cachorro aqui, né, galera? Agora não tem mais Beleza? Vamos ver o que vai acontecer Isso daí nos próximos capítulos Grande abraço E fui Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí, mano Música Música Tchau, tchau.